Tenho um concorrente me copiando descaradamente. O que eu devo fazer? Isso já aconteceu contigo? Vem comigo que o vídeo é sobre isso. Olá, gente! Bem-vindo ao meu escritório que está sendo formado ainda. A mudança foi recente para a casa nova. Então é uma forma de vocês já se interarem de onde eu trabalho e do meu namorado também, que nós compartilhamos o mesmo espaço e vai ter vídeo sobre isso. Bom, o que fazer quando a gente fica muito braba, né? Quando vê que um concorrente está muitas vezes até copiando ou se inspirando na própria descrição que a gente faz do produto. Isso é um assunto muito recorrente no mundo dos negócios e é bem importante que a gente atente para vários fatores. Eu vou arrolar algum deles aqui no vídeo de hoje. A primeira coisa que tu precisa analisar é qual é o cliente, qual é o tipo de cliente que está deixando de comprar de ti para ir comprar de outra pessoa. Se essa pessoa busca unicamente por preço, talvez essa pessoa não seja a tua persona. Talvez, pensa um exemplo aí nós mulheres, né? Que gostamos de comprar comidinhas saudáveis e tal. Gente, a farinha de amêndoas custa o quilo em torno aí de 90 reais. Por que que para algumas pessoas vai ser ok comprar aquela farinha? Porque é sempre uma escolha, né? E para outras pessoas, nossa, jamais pagaria isso por uma farinha. Eu quero pagar um real o quilo da farinha. E está tudo bem. Por quê? Porque eu, você, os meninos que estão aqui, todos nós temos interesses diferentes. Já falei sobre isso aqui no canal. Tem gente que tem dinheiro aplicado e anda de bicicleta porque é amigo da natureza. E tudo bem. Então, a primeira coisa que tu precisa analisar é qual é o tipo de cliente que está deixando de comprar de ti por preço e comprando em outro lugar. Talvez esse seja um sinal de que não se trata da tua persona. Mas como a culpa nunca é só de algo externo e que toda vez que acontece algo no nosso negócio que a gente não gostaria, é um ótimo momento para tu parar e pensar no teu negócio. Vamos pensar sobre a nossa proposta de valor. Eu tenho falado tanto sobre estruturação de negócios e a proposta de valor é uma peça-chave. Por quê? Porque se eu sou um tipo de cliente com as minhas características, eu vou gostar de receber tal tipo de atendimento. Quando eu for na tua loja, eu não quero simplesmente que tu me mostre o produto. Eu quero que tu me diga Olha, Roberta, como essa blusa fica bonita lá na hora que tu vai gravar o teu vídeo. Isso já aconteceu, inclusive, numa ótica aqui da minha cidade. Eu entrei em várias e entrei numa específica que a pessoa, que eu não conhecia, disse Esse óculos vai ficar muito bem. É Grazi, esse vídeo é pra ti. Esse óculos vai ficar muito bem com os teus vídeos. Pô, a pessoa me ganhou na hora. Então pensa se a tua proposta de valor, vamos fazer o tema de casa, Ela está condizente pra que o teu cliente diga Não, realmente, vale muito mais a pena, eu nem quero pesquisar outros. Só que a proposta de valor, entender o que é valoroso pro teu cliente, traz como pré-requisito entender a persona. Porque acabei de dizer que as pessoas são diferentes. Como tu vai trazer um valor, fala muito hoje, né? Agregue valor ao seu negócio. Isso só é possível quando tu entende quem é de verdade o teu cliente. Porque daí tu vai saber, cara, pra esse cliente ele não gosta de vir aqui. Ele quer receber em casa, ele quer um tratamento especial. Aí sim tu vai conseguir fazer estratégias, montar um marketing que ele olhe e pense assim Eu nem quero procurar outro fornecedor, outra empresa. Eu quero comprar desta pessoa. Então, todas as vezes de acontecer, de você ver que você está sendo copiado ou que o cliente está indo para um outro concorrente, não use do emocional pra analisar a situação. Sempre usa a estruturação do seu negócio, entendendo se a proposta de valor está clara, se você entende quem é esse cliente pra fazer uma proposta de valor condizente pra ele e quais são as coisas que você, como tema de casa, precisa fazer pro seu negócio pra isso nunca mais acontecer. Deixa aqui o comentário, dá o like no vídeo. Todas as semanas estou aqui falando sobre o que acontece no mundo dos negócios e de que forma, através do conhecimento, a gente realmente pode mudar o rumo do nosso negócio. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma